Bora, bora meus parceiros, cuida, cuida meus parceiros, cuida que nós estamos É mais uma aventura aí, viu Se inscreve no canal aí meus parceiros Tamo junto aí, viu Cuida que a PR tá nos olhos dos pés de pau Cuida Tamo aqui numa Esperadinha de Rio de ti meus parceiros, em cima dos pés de pau Já ouviu desse jeito Cuida Tô ali meus parceiros, tem uma água ali, um caldeirãozinho ali Eita, jurito e brabo aqui, viu Tu é doido Ainda bem que nós estamos com a PRzinha aí, viu Se fosse com Uma bate-bucha, nós não Peguei duas meus parceiros Peguei uma ali a uns 20 metros na beira d'água E outra mais na frente Tava na frente lá A uns 30 metros Dá pra ver não daqui não Tá lá Cuida, cuida E o vento como é que tá hoje, vé Tá meio frio hoje Eu pensei que ia ser mais Mais quento hoje, mas ó Cuida que a aventura no mar tá assim meus parceiros Não tanto passa a hora, viu Cheguei aqui umas Sete e pouco Já é doze Meu dia e meio, viu Cuida que você É... Dando umas caçadas, né Fazendo o que gosta No tanto dia se passa, viu E olha aqui como é que eu tô aqui, ó É uma rede aqui, ó Uma redinha A redinha não é muito Essa rede forte, né Tem que ter cuidado Essas redes não são muito fortes não, viu Bota a corda aqui pra pisar nela Cuida Desse jeito Cuida, cuida Vou descer lá Aí eu mostro lá Mostro aí jureti E fica aí com os abatos também, viu Deu pra filmar ainda Por dentro dos matos assim Mas deu pra filmar ainda Cuida Valeu, tamo junto aí, viu Inscreva no canal O escopo que eu tô fazendo Essa tinta aqui, meus parceiros Depois eu vou passar Da outra tinta aqui, olha Olha como é que o pé de pau tá Cuida, cuida Valeu, tamo junto aí, viu Deus abençoe a cada um de vocês E cega a aventura aí Valeu Bora, bora, meus parceiros Voltam aí, meus parceiros Tava no caldeirão aqui Aí as duas aí Pra nós Misturar aí com cuscuz Cuida Cuida que foi Foi difícil pegar elas, meus parceiros Tu é doido E é porque é com a carabina de pressão Não faz muito barulho Foi com uma bate-bucha aí Tá bicha braba Cuida Eu tava Eu tava Lá e sem aquele pé de pau lá Aquele de lá Com a redinha armada lá Cuida, cuida Eita cê Eita cê Isso aí, ó Frito garantido Valeu Se inscreve no canal aí, meus parceiros Deus abençoe aí Cada um de vocês aí Tamo junto, viu Mais um frito aí Garantido aí Pra misturar o café da manhã Com cuscuz Cuida Tamo junto, meus parceiros Valeu Eita cê